Olá, tudo bem? E agora? Perdoar ou vingar? Perdoar ou continuar murmurando? Perdoar ou continuar escravo de quem lhe ofendeu? Perdoar ou deixar como está para ver como fica? Perdoar ou seguir machucando na estrada da vida? É a pergunta que o reverendo Jeremias Pereira faz. E ele continua, vou conseguir perdoar a mim mesmo? Quem nunca enfrentou essas perguntas, hein? Por que temos que enfrentá-las? Para o pastor Adélcio Ferreira, a falta de perdão nos faz sentir torturados. O nosso coração se torna escravo de um sentimento que vai nos matando por dentro, apesar de parecer bem por fora. John Wright falou, falta de perdão é como um câncer que vai lhe consumido por dentro. É como uma sujeira no seu coração. Deus fica impedido de lhe abençoar nesta condição. Qualquer coisa que você tem contra outra pessoa, peça a você o perdão para poder ser liberto. É uma decisão. Seja livre. Aprenda a perdoar. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Jardim Esperança.